O Brasil ficou mais triste, eu vou lhe dizer porquê Perdemos nosso maior apresentador de TV Muitos ainda em prantos, com a morte de Silvio Santos, dono do SBT No dia 12 do 12, dia em que ele nasceu Em 1930, sua mãe lhe concedeu Conquistou todos os rostos, e em 17 de agosto, Silvio Santos faleceu Sua linda trajetória vai servir de inspiração Seu legado vai ficar pra futura geração Silvio vai continuar, sua estrela vai brilhar em outra constelação Dos quadros dos seus programas, que ganhou o Brasil inteiro Entre os meus favoritos, esse aqui foi o primeiro Eu sempre tava ligado, só pra assistir ao quadro, topa tudo por dinheiro Pra encerrar minha homenagem ao Senhor Abravanel Por tudo que ele já fez, merece um prêmio Nobel Chegou ao final da brilha, hoje é uma estrela que brilha entre as estrelas do céu Chegou ao final da brilha, hoje é uma estrela que brilha entre as estrelas do céu Chegou ao final da brilha, hoje é uma estrela que brilha entre as estrelas do céu Chegou ao final da brilha, hoje é uma estrela que brilha entre as estrelas do céu